Foram entregues mais 239 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Pirajuí, no interior de São Paulo. As casas são adaptadas para pessoas com deficiência e vêm com infraestrutura interna e externa, sistemas de abastecimento e esgoto, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. Os moradores também contam com três escolas municipais, uma creche, duas escolas estaduais e três unidades básicas de saúde.